Fala galera, beleza? Tudo bom? Começando mais um vídeo aqui, a gente tá na Ruta 14 na Argentina E pra quem não sabe, a gente fez uma longa viagem de carro, a gente saiu de Fortaleza, foi até Ushuaia com esse saltinho aqui E agora estamos retornando pro Brasil E hoje nesse dia de chuva, que é só estrada pra gente, a gente ficou pensando assim, vamos fazer um vídeo diferente hoje Onde a gente vai falar de 10 coisas assim que todo viajante ou aspirante a viajante vai passar ainda Precisa saber porque ele vai passar e vai precisar E se você já é viajante, com certeza você já passou por alguma dessas e se não passou, você tem certeza que você vai passar, viu? A primeira, que eu acho que é a mais perguntada pra gente, as pessoas que querem sair pra viajar Tem muitas dúvidas com relação a isso, é encontrar um lugar seguro Como que eu encontro? Como um lugar seguro pra dormir? Muita gente já passou por perrengue pra achar um lugar seguro a gente Inclusive a gente, muitas, muitas vezes E uma forma que a gente tem, primeiro temos dicas Nunca saia tarde Sim, gente, sempre chega cedo no lugar que você pretende dormir Primeiro, porque você tem tempo suficiente de analisar o lugar Falar com algum morador local ou alguma coisa assim E se não for um lugar como você esperava, você consegue ir pra outro canto Ainda com luz do dia pra você fazer a análise do outro lugar Porque quando você chega à noite, você não tem muitas opções Exato E a gente costuma encontrar onde dormir por um aplicativo chamado iOverlander Ele é um aplicativo colaborativo Você vai colocando os lugares que você passou e deixando seu feedback Então você pode ajudar mais e mais pessoas E por lá você consegue encontrar as opiniões das pessoas que já passaram naquele lugar Então você consegue fazer uma análise prévia antes de ir no lugar E saber se é um lugar que se enquadra com o que você espera ou não E quando você chegar lá, você faz a sua análise também Como também você pode descobrir um lugar totalmente novo E colocar lá pra que outras pessoas possam usufruir disso também E nisso entra campings, entra lugares ao ar livre Entra postos de gasolina Então tem várias opções que você pode ficar E depende aí do jeito que você se sente mais à vontade A gente gosta muito de ficar ao ar livre, né? Nos lugares que não tem muito apoio e é mais longe de cidade Mas lá tem todos os tipos de locais e você pode analisar antes de ir Cidade pequena sempre tende a ser mais seguro do que uma cidade grande Então a gente, pelo menos, dá preferência sempre por cidades menores Porque cidade menor é mais segura mesmo Sim E dependendo com que veículo você viaje e o que você tenha nele Você vai ter essa segunda dificuldade Que é o descarte de águas cinzas e águas negras O porta-pote, água de louça e tudo mais Nem em todo canto você vai achar um canto apropriado para descartar o seu porta-pote E você não pode fazer isso em qualquer lugar, tá? A gente tem esse lema às vezes de que o mundo é nosso quintal, mas na verdade não é não, tá? Então a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito por aí Parar na beira da estrada, abrir o porta-pote e descarregar Não, galera, em Rio, pelo amor de Deus, não pode A gente já aprendeu pessoas fazendo isso Exato, tem que ser em lugar adequado e isso é uma dificuldade porque onde você joga, né? Geralmente, se você não estiver num camping que tenha já um lugar direto para isso E nem todo camping tem, né? É um lugar apropriado Você vai ter que pedir para descartar em algum banheiro, às vezes de posto, de restaurante, enfim Nem todo mundo permite E aí é que tá, nem todo mundo permite Então acaba sendo um problema e uma dor de cabeça aí que você vai ter que pensar Mas tem gente que não abre mão de ter um porta-pote no carro, né? Então é algo que você tem que pensar já que vai ser sim uma coisa a mais que você vai ter trabalho A gente mesmo não tem, então a gente sempre fica em pontos estratégicos Que a gente possa usar um banheiro ou alguma coisa assim Porque aí você não tem o problema de precisar achar um lugar para descartar o porta-pote Exatamente E muita gente que tem porta-pote, por não gostar de fazer isso ou da dificuldade de encontrar lugar A pessoa nem usa também, ela prefere parar em lugares que tem um banheiro Outra coisa que é muito importante de você pensar sobre É que água e energia não é infinita dentro do carro Pode ser o maior carro que for, isso não vai ser infinito Então você vai ter que aprender a gerir melhor isso, né? Você não vai poder tomar aqueles banhos se você tiver um banheiro no seu carro Você não vai poder tomar um banho demorado Você não vai poder lavar a louça gastando rios de água Ou você não vai poder ficar usando a energia doidado Porque nada disso para o viajante é abundante Por exemplo, a gente tem energia solar Beleza, só que a nossa bateria, ela não é tão grande Então a gente não consegue usar por muito tempo a nossa energia Em dias como hoje que está nublado, que gera pouco A gente usa, agora estamos no carro, não tem tanto problema assim, estamos dirigindo Mas a gente usa para o básico e sempre controlando a voltagem da bateria Para que ela não descarregue muito e aí acaba estragando a bateria mais rápido Então você tem que fazer realmente uma gestão dos seus recursos Para que não falte na hora que você mais precisa O que muita gente faz, que a gente acompanha de outros viajantes que tem um carro maior Por exemplo, você está em um lugar muito mais frio, você desliga a sua geladeira Por exemplo, é um lugar um dia nublado Você não vai poder usar tantas coisas que você usaria num dia de sol Enfim, você vai aprendendo a lidar E água, onde você vê uma torneira, você pede para encher a sua água Exato A vida do viajante é essa Quem tem uma caixa d'água muito grande, tem mais dificuldade com que as pessoas deixem Encher água em qualquer lugar A gente mesmo já passou na rua, viu uma pessoa com a mangueira E falou, por favor gente, pode encher nossa caixa d'água ali, é só 25 litros A pessoa, claro, você enche lá rapidão Mas, também, se você tem uma caixa d'água gigante Se você tem uma caixa d'água gigante, você tem mais autonomia também, né Se você souber gerir bem, você fica mais tempo sem precisar buscar água por aí Pois é, é uma coisa de se pensar também E o próximo tópico que todo viajante vai ter problema ainda Vai precisar aprender a mexer, gente, com tudo Mecânica, elétrica, hidráulica, tudo Você pode ter certeza que... Isso se você não quiser passar perrengue o tempo todo e precisar dos outros toda hora Exatamente, porque você pode ter certeza Uma hora ou outra vai dar um problema na elétrica do seu carro Uma hora ou outra vai dar um problema na hidráulica E o pior, um problema mecânico Que você vai ficar no meio do nada e sem ninguém pra te ajudar E se você não souber fazer nada de nada de nada Infelizmente, você vai estar num perrengue muito grande E isso é uma coisa que vai acontecer Na vida do viajante, você pode ter certeza O seu carro vai dar problema O seu motorhome seja mais barato ou mais caro Ele vai dar problema Só resta torcer pra ele dar problema num bom lugar E de preferência que você consiga resolver Ou alguém que esteja perto consiga resolver Mas é bom aprender a mexer em tudo do seu carro se for possível Pra que você consiga diminuir a quantidade de coisas Que possam quebrar e você ficar na mão Porque isso pode ser, né? Uma parte mecânica que, dependendo do carro, é mais complicada mesmo Às vezes não tem muito o que fazer Mas pode ser um vazamento na sua pia Pode ser uma infiltração da sua janela Pode ser um cabo que desconectou da sua energia Tem que ser uma gaiva e descobrir como é que resolve Gente, o YouTube é uma ferramenta incrível O que vocês não souberem fazer Joga lá que tem uma criança de 10 anos te ensinando É isso Sempre tem A gente tá falando isso aqui agora Só não tem um 10, mas é por aí Mas quase Uma coisa que, essa é um pouco controversa Eu não sei se todo mundo tem esse problema Mas a gente tá falando também um pouco da nossa experiência Então a gente vai falar aqui Que é sobre conseguir manter uma rotina Aí você pensa Ah, Evelyn, mas eu tô saindo pra viagem É pra não ter rotina mesmo É pra ficar na doida por aí E aproveitar a vida Mas, galera Às vezes é umas coisas simples Por exemplo, trabalho A gente trabalha na estrada, né? Editando vídeos E se você não consegue ter uma rotina É até difícil pra você trabalhar Mas por que a gente não tem rotina? Porque a gente depende, por exemplo, do tempo A gente depende do lugar que a gente vai ficar A gente não tem uma autonomia de bateria Que permita a gente trabalhar muitas horas Seguidas, assim Então a gente precisa estar num lugar Que a gente possa ter uma tomada E nem sempre você encontra E nem sempre você vai encontrar Eu, por exemplo, gostaria de poder fazer mais Rotina de exercícios físicos Mas cada dia a gente tá num lugar diferente Num dia tá nevando No outro tá chovendo No outro tá um sol escaldante Você tá no meio de um posto de gasolina Como é que você consegue manter essa rotina, sabe? É muito difícil E acaba prejudicando o seu trabalho Prejudicando até a sua saúde Enfim Se você quiser manter a rotina Você tem que ter aquele pulso mais firme mesmo De dedicação total Tem que se esforçar mais do que quem tá numa casa normal Isso você pode ter certeza É, porque querendo ou não Na sua casa você fala Depende muito da sua vontade Ah, eu quero fazer alguma coisa agora Aí você tem o teto Tem lá suas coisinhas Você pode só ir lá e fazer No motorhome Não é bem assim que funciona E pra gente que o carro ainda é muito pequeno Piora um pouco mais Exato Se você tá num ônibus É um pouco mais tranquilo Mas ainda vai ter os mesmos problemas Você pode ter certeza É, não tem É outra coisa que não tem como fugir Mas dá pra você Tentar conciliar aí melhor E uma coisa que a gente usa todos os dias E também é um problema pra quem mora num motorhome Num carro e enfim Roupa, gente Lavar roupa Você tem algumas opções na estrada Quem não tem máquina de lavar como a gente Tem que ou ir na lavanderia Aquelas lavanderias, enfim Que é self-service Você já lava e seca Mas por exemplo, aqui na Argentina Não tem esse tipo de lavanderia Tem, mas são caras e não em todo canto É, é muito raro É muito raro É quase não tem mesmo Ou então você lava num camping E lavar roupa na mão Não é a coisa mais legal do mundo, né Eu acho que Você lava porque é o jeito Mas acho que ninguém gosta de lavar roupa na mão Enfim Então você ou para num camping Lava suas roupas na mão Ou você procura uma lavanderia Ou Se você tem um carro maior E você tem uma máquina de lavar roupa Aí você lava na sua máquina Mas aí você ainda precisa de um apoio de água A água mais água Mais energia E tem que ver se você tem autonomia para isso Mas enfim Eu acho que roupa é uma dificuldade assim De todo viajante Mesmo você tendo uma máquina Você vai ter dificuldade Para lavar roupa Mas tem que se virar Tem que lavar roupa De qualquer forma Porque ainda pensando nessa questão de roupa Para Pelo menos o meu homem aqui Ele não liga muito para isso Mas Você Que quer morar num carro Você vai ter o espaço limitado Que também é outro ponto Muito importante Ela falando isso aí No começo Pareceu que eu não ligo para estar de roupa limpa Não Não é isso Calma Ele não liga muito para Ter muitas roupas Sim A gente tem Uma caixa para cada um aqui Então a gente tem que colocar As roupas que cabem ali E essa caixa não é só para roupa É para mais um monte de coisa Então A quantidade de roupas Que você consegue levar É muito pouco Então você tem que usar Sempre as mesmas roupas Que Para mim é muito triste Essa parte Porque eu não aguento mais Gente Eu estou há um ano Quase usando as mesmas roupas Essa parte é muito triste Claro que você pode ir Comprando roupa No meio do caminho Aí você vai trocando Dobra alguém Enfim Faz troca Mas cara Essa parte Me pega bastante E pensando nisso Ainda tem o ponto Da limitação do espaço Que é um problema também Você tem que saber Exatamente o que você vai levar Você não pode levar Muita coisa Você tem que se desapegar De muita coisa Para poder viajar Num carro E estar na estrada Não dá para ter tudo Igual você tinha na sua casa Quem acompanha a gente Aqui há mais tempo Sabe que O nosso maior problema Na estrada São dias de chuva Tipo hoje Assim E eu acho Que não é só Para a gente Mesmo você Tendo um carro Maior Dia de chuva É um O dia de chuva Pega para o morador De motorhome Gente Porque tem muitos carros Por exemplo Kombi Que você não consegue Ficar de pé Então por mais Que você esteja sentado É só isso que você vai fazer Ficar sentado Ou deitado Sentado Ou deitado Aqui no Celta É só deitado Então acaba Complicando bastante E ainda tem a questão Da energia Porque você pode falar Eu vou ficar em casa Um dia inteiro Eu vou assistir um monte de filme Mas a energia solar Gera bem menos No dia nublado Então você não vai poder Assistir um monte de filme A menos que você tenha Um banco de baterias Muito grande Mas que não é a realidade Da maioria das pessoas Exato Então o que que aconselha vocês Leve baralho Para viagens Jogos Dominó Livro O que você gosta Livros Se x-seren celular Porque coisas assim Que dá economizadas De bateria Você precisa ter coisas Para você poder se divertir Porque o dia de chuva Dependendo do lugar Que você estiver Ele pode durar alguns dias Sim Às vezes não chove só por um dia Pode chover por uma semana seguida Exatamente Inclusive Muito tristemente Está chovendo Muito, muito, muito No Rio Grande do Sul Sim Causando inúmeras tragédias Aí Que é uma coisa muito triste E a gente está falando Só de pouca chuva Não é De absurdamente chuva Sim Mas sempre tem que estar ligado Na previsão do tempo Quando você para o seu carro Na rua Porque pode, enfim Ser uma zona de risco De alagamento Que você não sabia Você tem que estar sempre ligado É coisas assim São detalhes Que a gente precisa Sempre estar atento Se você sabe Se você sabe que é uma região Que chove bastante É saber se não pode deslizar nada Se não vai Tem risco de, sei lá Uma árvore cair Sim Dias de chuva São complicados Por muitas coisas Não apenas Por você ficar trancado Outro ponto Bem interessante Que é um Às vezes Para alguns Um problema Para outros Nem tanto Que é a questão Da amizade Fazer amizades Na estrada É muito legal, gente Porque você sempre está conhecendo Pessoas novas E tudo mais Só que tem muita gente Que sai de casa Achando que a vida na estrada É uma grande festa Que está todo mundo lá Com tempo de sobra Livre E que A pessoa está lá Só para curtir a vida Mas Tem muita gente Que faz jornada dupla Que está ali Viajando Mas Continua trabalhando Para poder viajar Para poder viajar Tem gente que faz conteúdo Igual a gente E não é só gravar vídeos Vocês sabem, gente Já comentou bastante Com vocês Que tem toda a parte De edição Que demora um tempão Gestão das redes Enfim Tem um monte de coisa Então Às vezes acontece De A gente parar num lugar E estar Atomado de coisa Para fazer E aí Você acaba Sei lá Não saindo muito do carro Ficando mais Recluso Porque A gente No começo da viagem A gente estava muito empolgado Então Onde tinha um monte de viajante A gente ia junto Só que a gente percebeu Que A gente não trabalhava Você não trabalha Você não consegue trabalhar Da mesma forma A gente já viu pessoas Onde a gente está No dia que a gente está Mais de boa E chegam pessoas Também No lugar que a gente está E elas não descem Nem do carro Ficam lá dentro E tem gente que trabalha De 8 às 17 Só que de home office Então ela trabalha Dentro do carro dela Ela tem que cumprir Ou faz conteúdo também Ou faz outra coisa Enfim As pessoas têm As próprias vidas Eu acho que a gente Não deve julgar As pessoas Porque elas chegaram E Ah não veio falar comigo E eu sempre falo Com todo mundo Porque às vezes Você não está no dia bom Ou às vezes Você está trabalhando Enfim Eu acho que cada pessoa Tem a sua própria vida E enfim A gente deve viver a nossa E não a vida dos outros A gente tem que lembrar Que todos nós Somos seres humanos Que ainda temos As nossas dificuldades Nossos problemas pessoais A gente não conhece Quem é o outro O outro chegou ali agora Eu não sei O que esse outro Passou no dia dele anterior Às vezes ele não está bem E ele só quer ficar No canto dele E é isso E gente Tudo bem Tudo bem Não é porque a pessoa Não falou com você Naquela hora Que ela é uma pessoa horrível Pode ser que Depois de um tempo Que os viajantes Costumam muito Se reencontrar depois Sem querer Porque enfim O mundo é pequeno Você encontrar aquela pessoa E ela está totalmente diferente Super extrovertida E vocês É um dia melhor Exato Acontece Mas é para fazer amizade Com todo mundo Que vai estar lá perto E é isso Tudo bem Você vai encontrar Muita gente legal Com certeza E muita gente também Que você não vai conseguir Nem saber se a pessoa É legal ou não Porque não vai ter essa abertura Tem muita gente Que não é legal também Às vezes é legal Para outra pessoa Mas para você Não vai bater Não vai bater a vibe Sabe? Acontece Na sua casa No seu trabalho E tudo mais A gente tem isso Tem pessoas que a gente Se dá melhor Outras nem tanto E tudo bem Na estrada Eu estou meio assim Mas uma coisa Mas uma coisa gente Viagens longas Igual essa Que a gente está fazendo Aqui agora Para Foz do Ibaçu A gente ia fazer Uma viagem bem mais curta Que era para entrar No Brasil Pelo Rio Grande do Sul Que a gente quer muito conhecer Mas com as coisas Que aconteceram Não é o melhor momento Muitas estradas bloqueadas Enfim Então a gente preferiu Entrar pelo Paraná Então estamos fazendo Uma viagem De mil e tantos quilômetros Hoje ainda falta 676 quilômetros Para a gente fazer Então Num Celta Viagem longa É complicado Em qualquer carro Já é complicado Olha aqui Coloco uma almofada aqui Para dar uma ajuda Nas minhas costas Porque minhas costas Vão ficar doendo Se eu não colocar isso daqui Porque é muito tempo sentado Numa posição não Estou confortável assim E aí enfim Você coloca no GPS Você não conhece a estrada E as vezes o GPS Te coloca por um caminho ruim Ou uma estrada ruim As vezes ele bota por uma estrada boa Enfim Você está aí Alheio Várias coisas que você não sabe E nessas viagens longas Uma coisa que não pode faltar Para a gente É música Eu sou movida a música Então Quando a gente vai viajar Para muito longe Assim Tem que ter playlists E a minha dica é Não faça só uma playlist Ou duas Com as suas músicas Favoritas não Você tem que ter muitas playlists Pega aquelas que você gostava Há 50 anos atrás Faça essa playlist Baixe todas Offline Porque você vai passar por muitos lugares Que não vai ter internet Sim Porque aí não dá para você enjoar da música E quando você enjoar de uma playlist Você passa para outra E tudo mais E a gente sempre gosta de cobrir a distância E não parar tanto assim Porque a gente Quando está fazendo esse trecho Claro que a gente vai apreciando Para em algum lugar No meio do caminho Se achar legal e tal Mas a gente quer chegar ali no destino Que a gente traçou Então a gente tenta parar Meio que só para abastecer Né amor? Sim Ou para comer quando é preciso Então a gente sempre se prepara Deixa uma garrafa de água perto Sim Uma comida Alguma coisa fácil Sempre comidinhas É bom ter Talvez se você se preparar melhor Fazer uns lanchinhos Já deixar no carro Porque às vezes você vai passar Por longos caminhos Que não tem nada E você com isso Economiza até dinheiro Porque às vezes você para num posto E para você fazer uma refeição Meia boca num posto Você gasta muito dinheiro Pois é Outra coisa é a pausinha Para o famoso pipi Né? Às vezes dá para você parar num posto Só que às vezes você vai passar Por muito caminho De nada E não vai ter um posto Para você parar Então Radar é recortado à frente Com o radar Com o radar Tenha cuidado com o radar Tem muito radar na estrada também Então o que você faz? A gente, no nosso caso A gente tem duas opções Uma opção para mim E uma opção para o Matheus E essa opção também A gente nunca falou aqui no canal E uma novidade para você Você sempre pergunta Mas a gente achou Que era desnecessário falar Mas nesse vídeo aqui Como a gente está dando várias dicas Eu acho que cabe Que é como a gente faz xixi Nas horas de emergência Tanto de madrugada Quanto na estrada A gente tem um garrafão Que é tipo de... Gasolina? É Tipo aqueles garrafão De encher gasolina Que é lá que a gente vai armazenando O xixi Nesses estados de emergência Mas para o Matheus É um pouco mais fácil Né? Porque, enfim Homens Vocês sabem do que eu estou falando Mas para a mulher É um pouco mais complicado Então como eu faço? Eu peguei uma garrafa De Coca-Cola A garrafa de um litro e meio E eu cortei aquela parte de cima Do gargalo ali E ficou só a garrafa Então ela vira tipo um suporte Claro que também tem isso Para vender em algum lugar Você vai poder encontrar Tem uns... Uns suportes Que é para poder fazer xixi de pé É... Enfim A gente não conseguiu encontrar Quando a gente saiu para viajar Então a gente saiu sem mesmo E a garrafa me ajuda muito Porque ela vira um copinho ali E depois eu só coloco dentro desse Outro balde Balde não Dessa garrafa E aí quando a gente chegar No posto de gasolina A gente vai lá e descarta Tanto para noite Quanto para viagens longas Enfim gente Abrindo intimidades aqui para vocês Porque a gente já é amigo né Vocês estão curiosos Mas dá bem certo Muito tranquilo Realmente É isso que a gente faz E ajuda bastante E para fechar Que é uma coisa que muitas pessoas Têm muita dificuldade Eu tive um pouco no começo É começar gente É... Começar é a maior dificuldade Você acha que precisa de muita, muita coisa A condição ideal e perfeita para começar O seu sonho de viajar por aí E na verdade você não precisa de tanta coisa Como você acha que você precisa Às vezes você está maratonando 700 canais aí Porque você quer pegar todo o conhecimento possível Para sair já sabendo de tudo E deixa eu te falar uma coisa Não funciona Porque a estrada ela entrega coisas diferentes Para cada pessoa Sim Cada pessoa vai reagir de uma forma Vai passar por uma coisa diferente Que a gente nunca passou por exemplo Então você nunca vai saber o suficiente Para não ser surpreendido Sabe? A estrada ela surpreende mesmo E enfim Você só vai descobrir tudo Você nunca vai descobrir tudo na verdade Vivendo também Mas você só vai descobrir metais das coisas Vivendo A gente falou aqui várias coisas Que você vai passar Ou já passou Enfim E você vai ver que No decorrer da sua viagem Da sua vida Você vai passar por muito mais Que não estão aqui E não estão em nenhum vídeo Exato Enfim São coisas unicamente suas aí Que só você passou Exato E acontece Não tem problema Mas às vezes a gente É seu sonho Exato Às vezes a gente deixa o medo E essa coisa de sempre esperar o momento perfeito Como o Matheus falou A gente não vai A gente fica sempre naquela zona do passo atrás Do medo De não deixar ir E aí quando você vê A oportunidade que era muito boa Passou A sua juventude passou Não que existem muitas pessoas Mais velhas na estrada Aposentados Que são a maioria na verdade Exato Nunca é tarde Mas às vezes você queria fazer muito em um momento da sua vida Mas você deixou passar aquilo E acha que agora é tarde E não é Sempre dá pra você fazer E não dá pra não ter medo, gente Infelizmente o medo é algo natural de ser humano De sobrevivência De proteção Então se você esperar que você vai ir sem medo Você está muito enganado Porque não tem como ir sem medo O que eu aconselho é Pega o medo Bota no bolso E vai com medo mesmo Se você achou que a gente esqueceu de alguma coisa E você que é viajante Já passou por outras coisas E quer deixar avisado aqui Para os futuros viajantes Deixa aqui nos comentários E se você quer se tornar um viajante Mas não sabe como Saiba que esse Celtinha Guerreiro aqui Ele pode ser seu por 5 reais Tem link da nossa ação entre amigos Aqui na descrição, viu? Mas é isso Se você gostou Deixa o likezão E se inscreve no canal Valeu, valeu Tchau, tchau, tchau Tchau